porque ontem uma das coisas mais ridículas que eu acho que eu vi recentemente na política e tem muita coisa ridícula acontecendo foi a diretora do serviço secreto, a Kim Chirron que é conhecido aqui como Kim Chitus, porque ela era, antes de ser diretora do serviço secreto do Biden ela foi de empresa de segurança da PepsiCo que é dona da marca Chitos, na marca Doritos até um congressista ontem virou pra ela e falou você tem que voltar a ser segurança de Doritos e o apelido dela aqui é Kim Chitus porque o nome dela é Chiro e em inglês o nome do Chitos, o salgadinho no Brasil é Chiros e ela é Chiro então é muito parecido e ela teve ontem no congresso dos Estados Unidos por algumas horas e é muito legal eu digo pra vocês que é muito interessante que a sala que ela estava, eu não sei se era a mesma a sala, mas ou a idêntica a sala na qual eu fui testemunho na audiência no congresso é muito interessante se assistir agora as audiências estando lá, tendo tado lá sentado ali na mesa onde a Chitos estava eu acho que muda a perspectiva e a audiência dela foi uma das coisas mais ridículas e desrespeitosas com o público americano que eu vi na minha vida ela passou algumas horas ali interpelada pelos congressistas pelos deputados e quem é quem era quem é quem foi o Thomas Matthew Matthew Thomas Crook o cara que atirou no Trump ela não sabe como é que ele chegou lá ela não sabe como que ninguém viu ele chegando lá ela não sabe quais eram os motivos dele ela não sabe o que que tinha no celular dele ela não sabe por que que não impediram ele antes ela não sabe por que que deixaram o Trump subir no palco ela não sabe ele agiu sozinho pasmem ela também diz que não sabe ela não sabe de nada foi a tarde inteira disso e aí teve esse momento aqui chave quando perguntam a ela sobre as gravações das conversas de rádio do serviço secreto bota aí pra gente aí ele pergunta o serviço secreto geralmente grava as comunicações e aí ela qualquer comunicação ela se faz de sonsa ela fala ah não e-mail não sei o que começa a responder mas ele tá perguntando o que que os agentes conversaram o vídeo foi traduzido pelo Cláudio Dantas aqui devido ao crédito aí opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição mas reparem isso é coisa de maluco todas as gravações que complicariam a esquerda somem todas os e-mails da Hillary Clinton apagados sumiram a câmera da cela do Jeffrey Epson onde a Hillary Clinton suicidou lá o Jeffrey Epson parou de funcionar claro Flávio Dino apagou os vídeos do 8 de janeiro até hoje ninguém tem os vídeos do Alexandre no aeroporto de Roma eu não vou falar um palavrão o Bertorelli fala pra eu falar assim como se eu fosse uma dublagem da Herbert Richard macacos me mordam mas foda-se eu vou falar palavrão assim puta que pariu puta que pariu tem que falar palavrão sim é muita cara de pau uma tentativa de assassinato ao candidato líder conservador anti-establishment e a mulher que é a representante do Spotify não a gente não tem não gravação de nada sumiu o Flávio Dino deletou porra esses caras acham que realmente a gente é otário todo mundo é otário isso é a certeza de que eles podem fazer o que eles quiserem e é por isso que o Trump tá sendo colocado onde tá sendo colocado pra como ele diz obliterar esses desgraçados obliterar esses desgraçados tem esse vídeo por isso que eu falo tem que falar palavrão como é que eu vou explicar um troço desse com macacos me mordam a mulher falando não a gente grava mas nesse dia por um acaso não gravamos vou falar o que? vou falar ai puxa vida nesse ponto que o Olavo o outro também o ponto que o Olavo tinha razão você tem que ser preciso na sua linguagem as palavras são feitas pra expressar algo ai vem aqueles evangélicos meio galera que com capacidade de interpretação limitada não pode falar palavrão porque a Bíblia diz isso tá bom não fala deixa que eu falo deixa que eu vou pro inferno por exprimir com um PQP o que merece um PQP o que não merece um macacos me mordo alguém precisa agir ele não pode perder a capacidade de se indignar tem um outro vídeo impressionante que veio nesses dias o deputado americano Eli Crane compartilhou um vídeo um vídeo pode botar um vídeo do serviço secreto isso é do segundo andar onde o serviço secreto supostamente tinha acesso dá pra você ver o telhado onde o Thomas atira o serviço secreto supostamente tava ali dentro olha isso ele sobe no telhado apesar de ser muito íngreme olha isso cara esse é o telhado que a mulher disse que não tinha sniper porque ele era muito íngreme velho o que eu vou falar pra um troço desse cara a mulher diretora do serviço secreto fala isso pro público americano olha o cara não tem nenhuma inclinação o negócio e agora o pessoal tá discutindo se tinha um outro atirador lá na torre d'água olha isso a vista que o cara tinha contra o Trump ali era onde o Trump tava e você tem ali em cima daquele telhado que era mais íngreme onde estavam os snipers o Eli Crane foi pra Pensilvânia lá pra pessoalmente ver e ele falou o seguinte diz aí no vídeo esse vídeo foi feito de uma das janelas a qual o serviço secreto tinha acesso com vista pra todos os telhados faz você se perguntar como diabos eles permitiram que o atirador acessasse o telhado os caras estavam nessa sala discutindo coisas e muito menos subisse no telhado e disparasse vários tiros e aí eu pergunto pra vocês dá pra acreditar que isso foi só como a Kimberly Tiroz pelo menos admitiu que foi uma falha catastrófica será que foi só uma falha catastrófica sem tanta resposta pelo menos já que ela não tem resposta pra nenhuma pergunta a gente pode pelo menos CNN será que vocês deixam a gente suspeitar de conivência pelo menos do famoso serviço dado pelo menos pelo menos a Kimberly Tiroz finalmente hoje se demitiu também reportagem do Paulo Figueiredo show ela se demitiu minutos antes de ser divulgado o presidente da Câmara Mike Johnson disse que não apoiaria o impeachment de Tito embora ele estivesse sendo pressionado o impeachment como ele diz é reservado para traição subornos crivos graves ou delitos menores disse ele má administração e incompetência total infelizmente não são crimes passíveis de impeachment mas existem outras maneiras de alcançar o objetivo desejado aí ele foi notificado durante a audiência e disse durante a coletiva de imprensa que ele estava tendo disse ela deve ter assistido nossa coletiva de imprensa ela renunciou durante a coletiva aí ele fala nossa reação imediata a sua renúncia é que já vem tarde ela devia ter tomado essa decisão há pelo menos uma semana e teria se poupado dessa vergonha na verdade o certo era o Joe Biden ter demitido essa mulher só que por onde anda o Joe Biden como pode os republicanos não estarem pressionando imediatamente pela renúncia do Biden claro que vai ser um desastre Kamala Harris cinco meses na presidência mas essa pressão tem que existir porque não pode ficar vaga a presidência dos Estados Unidos nesse momento ao que tudo indica os Estados Unidos não tem um presidente o mundo livre não tem mais um líder e parece que já não tem há muito tempo ao contrário do que dizia a Raquel Carrembur a Raquel Carrembur